Já prepara. Faltam 20 segundos. Faltam 20 segundos. Já era pra pensar que ele ainda vai ter que descer e colocar ali. Então vale a pena deixar só o que tem aí. Tá ajudando, tá ajudando. 12 segundos. Tá ajudando. Agora são 10. Calvou. Agora sim. 4, 3, 2, 1, 2, 1. Calvou. Calvou. Vai acabar o tempo. Não ia não. Ia acabar o tempo. Preparou. Vai. Boa. É de costas. É o segredo. Ah, tá bom. O Rodrigo escolhe o jeito mais difícil de subir. Infelizmente. Eu acho que nós não vamos ter essa brincadeira hoje. Só um minuto. Infelizmente não teremos o padrão hoje. Vai. Na aventura. Segura. Segura. O versinho. Vai o verso. Vai. Vai cair. Pode ser de dupla ou pode ser individual. O Reginaldo não vai derrubar a gente nem a pau. Boa. Toma, porra. Boa. Olha o cronômetro. Valendo. Olha o pé aí. Olha o pé no buraco. Olha o pé. Olha o pé. Olha o pé. Cuja o boy. Incríveis. O boy. Você tá indo e o boy solta o c***. Como é que vai ficar em cima? Infelizmente é isso que temos para hoje. Isso. Dá o chapéu antes da camiseta. Não é tombo não. Não deixa as coisas no chão. Vai, 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 vai. Tem que vestir tudo. Tem que vestir tudo. Caralho, estou na treta aqui agora. Cadê o sopão que era facinho? Os sopão estão tudo com o Nando. Aventura, esse programa é uma festa. Vem cá. Vai, 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 vai. Espera aí que eu não tenho dificuldade. Vai, goidinho. Não faz isso. Não me deixa agora não. Já estava tendo a mão. Traz aqui, velho. Vai. Está acabando o tempo. Vai acabar. Você vai acabar. Pega a sudália. Volta o cadê. Volta o cadê. 3, 2, 1, 2, 1. Pega a sudália. Acabou. Pode descer. Pode descer. Ah, não. Isso ainda não vem na rua, não. Vem, vem. Olha o que os caras fizeram. Aí não vale. Ô, gente, calma mais. Ô, pessoal da produção, não é para tirar agora, não. Está gravando. Não consegui me equilibrar muito, não. É que você sai rápido. Agarradinho, agarradinho. É bom. Vai, que eu não quero... Sai, Rafa. Sai, Rafa. Não, Sérgio. Não, Sérgio. Não, Sérgio. Calma. Sérgio. É Reginaldo quem está mexendo. É Reginaldo. Ah, o Sérgio é o cano. Eu sei que o Sérgio era o cano. Vai, solta, solta. Solta. O Macajosa cortou no meu ombro. Vai, vem. Eu vou liberar. Valendo. Cadê a rima? Um segundo. Parabéns. Foram 30 segundos e acertou. Olha eu aí, ó. Filha da f*** do c******. Desgraçado, caralho. Que isso? Ó, cuidado. Devagar bala, devagar bala. Devagar. Rápido demais. 45 segundos. Se vira. Se vira. Já morreu. Já morreu. Já morreu. Vai, vai, vai. Sai, Nando. Vai. Faltam 30, 20 segundos. Me dá. Por favor, irmão. Devagar, devagar. Devagar, devagar. Vai com calma. Vai com calma. Vai com calma. Já é. Já é. Foi, foi, foi. Salvou. Salvou. Vamos ver. Vamos lá. Faltam 15 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Foi. E aí, gostou? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal e também nas nossas redes sociais. Arroba como é de Centro BR. Tem Facebook, Twitter, Instagram e agora no TikTok.